Oi gente, estamos aqui de volta novamente, já estamos no dia seguinte na organização aqui que vai ser montado o armário, como vocês sabem né, então já conseguimos organizar ali o quarto vamos agora só tirar aquele armário branco, botar aqui pra sala que eu vou botar lá no quarto né e repara, olha como é que tá aqui, nossa, isso aqui já tá tudo aqui na sala, tá ali até que eu cheguei no lado do quarto e eu vou tirar aqui do meu quarto o armário, vai vir pra cá, vou ter que tirar tudo aqui ó, das minhas cores de trabalho vou botar o armário aqui nessa parede e ver o que que eu faço aqui no meu quarto pra poder tirar aquele armário branco, tirar como vocês viram lá, minha esposa já organizando, abrindo espaço pra botar as coisas já tiramos tudo daqui ó, já tiramos tudo daqui, que ele tava aqui né, as placas do armário, tudo no espelho a gente ficou preocupado né, a questão é pra ele ficar passando e encostar, aí tá lá no quarto tomara que o moço não venha hoje, ficou entre hoje e amanhã, então já teve que liberar essa parte aqui pra quando meu esposo chegar aqui, ele foi no médico, teve dentista marcado, pra gente passar o armário pra cá porque a Paula ainda vai fazer hoje a limpeza no pé, vocês viram lá no vídeo anterior né, ele vai fazer limpeza no pé hoje então eu vou organizar aqui pra poder liberar esse espaço da minha escolha aqui do computador do meu trabalho pra botar o armário aqui, tá bom? Então eu continuo ligadinho aí, gente lembrando que eu tô fazendo de tudo pra ter vídeo dia sem dia não, até uma correria, porque tem rio aqui da Thalia então segue a gente lá nas nossas redes sociais, no canal da Thalia, do meu, do meu de trabalho vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, nosso Instagram, nosso canal do Youtube pra vocês seguirem a gente lá, tá bom? Então vamos continuar essa organização e vocês vão ver quando já tiver o armário aqui, porque tem muita coisa pra fazer meu Deus do céu, bora galera galera, família, meu Deus do céu, não repara, gente, estamos aqui no outro dia primeiro, segundo, acho que é o terceiro dia, né, gente deixa eu te mostrar, gente, não repara que eu tô, peguei, já estava, né com uma gripe brava, já começou de novo por causa do negócio de poeira tira o armário daqui, bota o armário pra lá, limpa em cima de armário, limpa a coisa, tira o computador, limpa, tira a poeira a Gabriel que mexeu com, com alergia, então deixa eu mostrar pra vocês, já organizei aqui, gente, que hoje, hoje, o homem vem montar esse armário já tá tudo aqui separado, o Paulo já foi lá pro outro quarto, Thalia deixei dentro aqui no sofá porque, pra ele ficar melhor lá, por causa do pé dele, vocês sabem, né então vou mostrar pra vocês aqui como já tá aqui organizado, pra o moço poder ajeitar aqui o armário, olha só ó, já tá tudo organizado aqui, que é aqui que vai ficar o armário, já tá aqui, ó essa parte daqui que tá com o isopor, é o espelho então tem todas essas partes aqui que vai ficar nessa parede aqui, o armário, entendeu? tá tudo aqui, ó, tá tudo organizado pra quando o moço vier, tem nada aqui no caminho, tudo foi passado, o bônus já e depois, quando terminar aqui, eu vou mostrar pra vocês onde, como eu botei o meu armário lá branco, lá no quarto que quando eu vou tirar aí o joão das crianças de lá, vou botar tudo pra cá, pra jogar tudo meu lá no armário pra não conseguir do meu trabalho, aí eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? então é isso, agora vamos aguardar o homem chegar pra mostrar pra vocês então já continuo deixando um like, se inscrevendo aqui no canal que eu vou lutar pra tá fazendo um vídeo de assim de anão pra vocês, tá bom? então não sai daí não, confere até o final como vai ficar essa montagem desse armário agora sai, então continue ligadinho aí, vamos lá ou será que não? quarto dia galera, acabou de montar o armário, gente olha como é que ele ficou olha o tamanho desse espelho meu Deus, que espelho enorme é esse? olha aqui, gente, vou mostrar aqui dentro pra vocês gente, não recorda a minha voz, que eu tô bem rouca acabei de pegar uma grito cada questão da poeira que eu falei pra vocês, ó tem duas gavetas porta de coelho é bem prática, tem que ter muito cuidado com a porta de coelho também, do espelho com a gaveta a boca ficou bem parecida com o lado do quarto essa aqui tá escrito aqui não é de roupa de coelho, mas é todas pra dobrar ó agora é só limpar, como você acabou de montar não reparem, tá meio bagunçada aqui mas o moço acabou de montar e assim ficou, a gente demorou mas saiu a arrumação aqui do armário ficou show deixa eu mostrar pra vocês ó meu, 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 meu arrasou meia, 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 meia e aí o que vocês acharam? então já deixa o like de vocês se inscreve no canal e a gente precisa dar motivações pra não perder nenhum vídeo, tá bom? então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado dessa montagem, dessa arrumação desse armário até o próximo vídeo beijos Deus abençoe vocês fui beijos 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 E o outro é o Bíblio